Então, fala rapaziada, começando aqui com mais uma escalação aí pra vocês aí, beleza? Pra vocês que estão acompanhando a formação do Internacional e do Ceará, beleza? Vou estar falando pra vocês aqui como que o técnico do Inter, CUD, formou o time aí pra hoje O jogo vai ser às 19h15, beleza? Ó, vamos lá então, Marcelo Lomba vem pro gol Zé Gabriel, Victor Cueston Sarai vai na lateral direito O Ender na lateral esquerda O Jhonny aqui como volante E meio de campo vem Bosquinha Edenilson Patrick Mais avançado aqui vem Adalessandro e Thiago Galear, beleza? Esse é o time aí, fortalecido, time montado Bem montado aí pelo CUD Que vai estar encarando aí o time do Ceará, beleza? O Internacional é o líder por enquanto, né? Não foi ultrapassado pelo São Paulo, que ficou no empate ontem Então vamos falar aqui da escalação do Ceará O Ceará vem com a seguinte formação Fernando Pras, Thiago Gabriel Lacerda Esse é a zaga do Ceará Eduardo, na lateral direito Alisson, na lateral esquerda Charles como volante E William, mais adiantado que como segundo volante aí, rapaziada Vinícius, aqui no meio de campo Fazendo a ligação com o Fernando Sobral E Matheus Gonçalves Agora, o atacante que o centroavante é o Kleber Esse é o time do Ceará, beleza? Rapaziada, bem montado aí pelo Tec Que vai estar encarando aí o Internacional, beleza? Às 19h15 Vou ficando por aqui Quem gostou deixa o like Quem está chegando aí, seja bem-vindo no canal E vamos que vamos aí Até a próxima Tchau